Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer um formato de vídeo totalmente diferente do que eu já trouxe aqui pro canal desde o seu primórdio, né? Vim trazer o primeiro vídeo testando e falando, né? Porque não dá pra comprar todos os produtos que vocês querem resenhar, né gente? Infelizmente ainda não estou rica e o testando e falando de hoje vai ser de um produto super badalado, super comentado do momento e uma das resenhas mais pedidas aqui no canal que é essa máscara aqui, ó, RLP da Amende, que é uma máscara que vai reconectar ligações que foram desfeitas nos nossos cabelos através de procedimentos químicos e também preencher essas fissuras que foram deixadas nos nossos fios também através desses mesmos procedimentos químicos sendo assim uma máscara voltada pra cabelos extremamente ressecados, danificados e que passaram por procedimentos que vieram danificar aí a nossa haste capilar Hoje então eu vou falar um pouquinho só sobre as propriedades dessa máscara, né? A promessa que ela tem pros nossos fios e nós vamos ver em primeiríssima mão, né? O que eu acho a respeito desse produto, se eu acho que é um produto que vale a pena investir ou não de acordo, claro, com a primeira aplicação que eu vou fazer aí no meu cabelo Se tu gosta desse tipo de vídeo, eu vou te pedindo no início do vídeo pra deixar aquele joinha baruto que ajuda demais a divulgar o vídeo ajuda demais o crescimento do canal Se tu é novo, né? Chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui e vamos lá conferir o vídeo de hoje Então, né, gente? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre testo muito, mas muito mesmo, um produto antes de trazer resenha aqui porque eu levo muito a sério essa coisa de recomendar ou não recomendar um produto de acordo com o meu gosto pessoal mas ainda assim eu levo muito a sério mesmo Hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer um testando e falando com essas duas, não Vou utilizar somente uma máscara, eu tenho duas amostras, vou utilizar somente uma Cada amostra vem com 10 gramas, que é a quantidade que eu realmente utilizo pra fazer a aplicação aí nos meus fios Eu já estou aqui com os meus cabelos devidamente higienizados, tá? Lavei com o shampoozinho que eu tenho aqui em casa, não utilizei o shampoo da linha porque, né, filho? Eu só ganhei a amostra da máscara Vou separar mechas e vamos então fazer a aplicação Eu retirei bem o excesso de água com a toalha Essa parte aqui do meu cabelo que é mais fininha, ela vai secando mais rapidamente, ó Faz pouquíssimo tempo que eu lavei o meu cabelo E essa partezinha aqui já está secando bem rapidamente mesmo Então vamos fazer aqui, né, a divisão do cabelo Vou pegar aqui Como eu falei pra vocês, ela é uma máscara voltada pra cabelos quimicamente tratados, né? Quando o nosso cabelo sofre agressões, as ligações presentes na creatina do nosso fio Algumas ligações são desfeitas, também são deixadas alguns buraquinhos no nosso cabelo, né? Bota aqui entre aspas E essa máscara aqui vai servir pra isso Pra refazer essas ligações, dando mais vida aos nossos fios E também funcionar como um cimentinho que vai preenchendo essas fissuras, né? Esses buraquinhos que foram deixadas no nosso cabelo Vou aqui então abrir, deixa eu ver que lado que abre Desse lado aqui, eu não sei nem qual que é a textura dessa máscara Nem qual que é a cor dela Tá passando um moto, né, gente? Senti aqui o cheirinho Cheirinho agradável, cheirinho doce, pelo que parece Vou botar aqui, ó, um pouquinho na minha mão É uma mascarazinha branca, que como vocês podem ver É uma máscara fluida Ela tem uma textura, assim, bem fluida, né? Como vocês podem ver, ó Bem fluida mesmo É uma textura bem cremosa Quase parecido com a pomada É um pouquinho coalhadinha, como vocês podem ver Não sei se vocês vão poder ver Eu vou tentar mostrar aí o máximo possível O cheiro é bem suave Tem um cheiro meio que de perfuminho, né? Deixa eu ilumar aqui Ela é bem cremosinha mesmo Não é nem um pouco pastosa, não Desliza muito bem, né? Pelo jeito ela é bem emoliente Vamos aplicar então aqui no cabelo Vamos ver qual que é, né? A primeira impressão É uma máscara condicionante Desliza super bem O cabelo, como vocês podem ver Já absorve na hora que tu vai aplicando E ela parece ser uma máscara bem condicionante mesmo, tá? Vai deixando o cabelo bem condicionado aí na hora da aplicação Deixa eu aplicar aqui do outro lado Não parece que é aquela reconstrução que vai deixar o nosso cabelo áspero e rígido, né? Porque na hora que tu aplica uma reconstrução que tu sente que vai deixar o teu cabelo áspero Tu vê que o teu cabelo já vai ficando meio durinho E vamos aplicar aqui então na segunda mecha, né? Ver como que vai se comportando a máscara Ainda da mesma forma Ela não é uma máscara desmaia-fios, tá? Não é aquela máscara que vai derretendo o teu cabelo na hora que tu vai aplicando Mas ela facilita muito a aplicação Não é a máscara também mais desembaraçante que eu já utilizei Eu sinto sim um resultadozinho de reconstrução à medida que tu vai aplicando Tu vê que o teu cabelo vai ficando com aquele, né? Aquele aspectozinho um pouquinho rígido Mas nada muito exagerado Porque eu acho que ela balanceia muito bem A reconstrução à medida que tu vai aplicando pelo menos Com o condicionamento, ó Como vocês podem ver Amei o cheiro dessa máscara, gente Tô apaixonada já pelo cheiro Realmente muito bom Espero que ele fixe bem aí no meu cabelo Então como eu falei pra vocês Às vezes ela é uma máscara liberada somente pra técnica de low pool, né? Tem silicones insolúveis aqui na composição dela Ela não tem parabenos, tá bom? Se tu tem alergia Pode utilizar tranquilamente E é uma máscara, ó A princípio vem se mostrando a máscara boa Mas vou confessar que pela aplicação Não parece que vai ser uma máscara extremamente maravilhosa O tempo de aplicação dela é somente de 3 minutos É um tempo de ação que eu amo Eu acho que as máscaras mais potentes que eu tenho aqui em casa Que eu já utilizei no meu cabelo Possuem tempo de ação, assim, bem rápido Então eu acho que é uma coisa que realmente não pode faltar, né, gente? Hoje em dia tem muita tecnologia Pra um produto conseguir agir muito bem no teu cabelo Fornecer um ótimo tratamento Um excelente tratamento Em pouquinho tempo de ação Sinto que é uma máscara condicionante Mas não sinto que é a máscara mais condicionante Da face da galáxia, tá? Pelo menos não deixa o cabelo extremamente Desmaiado, extremamente condicionado Mas ela condiciona, sim, muito bem os fios É uma máscara que dá pra aplicar tranquilamente aí no nosso cabelo Se tem problema aí com o embaraço dos fios Acho que ela também vai te ajudar muito Embora não seja a melhor pedida, né, na hora de desembarassar os nossos fios Eu vou deixar, então, a máscara agindo 13 minutos no meu cabelo Que é o tempo recomendado pelo fabricante Depois eu vou enxaguar o meu cabelo E volto aqui pra gente finalizar o cabelo juntinhos, né? E ver qual o resultado após a aplicação do produto E o tempo de pausa Então, gente, eu enxaguei meu cabelo agora, tá? Enxaguei na pia do banheiro Como vocês sabem que eu gosto de fazer Eu lavei meu cabelo, na verdade, no chuveiro E enxaguei agora na pia Quando eu tava enxaguando meu cabelo Eu vi que saía uma água meio esbranquiçada na hora do enxágue Então a máscara, né, solta essa aguinha mais branquinha À medida que tu vai retirando ela do cabelo Eu estou apaixonada pelo cheiro Realmente me encantei É um cheirinho muito, muito agradável mesmo Não tem cheiro comum que a gente costuma ver aí nos produtos de cabelo Vamos tirar, então, o excesso de água com a toalha Na hora do... Ó, que lindo, maravilhoso, né? Beijos de luz pra vocês Na hora que eu tava enxaguando a máscara do cabelo Eu já senti que o cabelo tá com um aspecto um pouquinho mais encorpado Sabe aquele aspecto mais rígidozinho que o nosso cabelo fica? Quando a gente aplica algum tratamento reconstrutor Eu senti que ela tá mais ou menos assim Como vocês podem ver, ó Vocês não podem ver, é a verdade Eu consigo sentir que a máscara tá com um pouquinho, né? Aquele aspecto um pouquinho áspero Vamos ver se esse aspecto também perdura aí nos nossos cabelos Após a secagem dos nossos rios Apesar dela tá com esse aspecto áspero Vocês podem ver que o cabelo desembarassa super bem É uma máscara, sim, bem condicionante Consegue fornecer um bom selamento aí pros nossos cabelos Nada muito excepcional, né? Nada muito aquela coisa que a gente diga Ó, que maravilhoso, que selamento Mas é um selamento realmente muito bom O condicionamento também muito bom pra um tratamento reconstrutor Vamos retirar bem o excesso de água, né, gente? Olha, o cabelo parece que vai ficar bem brilhoso Não sei se é a minha iluminação, mas parece que sim O finalizador que eu vou utilizar vai ser esse aqui também Da Mende, tá? Que é da linha Olhos Egípcios Que é uma máscara, a linha, né? A máscara, pelo menos, foi o que eu testei no meu cabelo E esse aqui, que é o Living, que eu também testei no meu cabelo São dois produtos que eu gosto bastante Que dão resultados, assim, superiores no nosso fio Esse Living aqui, o detalhe é que Quando eu tava utilizando ele no meu cabelo natural Eu não tinha curtido muito Mas agora, né, que eu venho utilizando no meu cabelo com química Eu venho sentindo que vem dando um excelente resultado É bem condicionante Ele não pesa o nosso cabelo Dua muita maciez, muita maleabilidade aos nossos fios E eu acho que vai cair super bem com essa máscara Que deixa o cabelo um pouquinho, né, um pouquinho de leve, assim Mais áspero É uma máscara que fortifica realmente bastante o nosso fio, tá? Eu sinto que o cabelo ficou com a espessura, um diâmetro um pouquinho mais encorpado do que ele tava Porque eu tava numa semana de fazer extremas nutrições aí nos meus fios E tava realmente precisando já de uma reconstrução pra dar, né, aquela fortalecida aí no meu cabelo Que living maravilhoso, gente Recomendo muito, recomendo demais Não sei se eu vou trazer resenha dele, né Não sei nem se cabe trazer resenha dele Porque eu sempre falo dele aqui nos meus vídeos Não sei nem se precisa também E agora, então, eu vou secar o meu cabelo somente com secador E eu volto aqui com o resultado final pra vocês E daí as minhas últimas impressões a respeito desse produto Então, gente, acabei de secar o meu cabelo somente com secador Sem escova, sem chapinha, né Como eu sempre faço a minha finalização pra vocês O resultado é esse aqui que vocês estão vendo Olha quanto brilho nesse cabelo, gente É um produto que realmente doa muito selamento pros nossos fios, né Meu selamento é você Porque, olha, deixa o cabelo realmente muito brilhoso Como vocês podem ver também, reduz o volume do nosso cabelo, né Meu cabelo fica com um volume bem comportado Meu cabelo, como vocês sabem, geralmente ele fica um pouquinho mais armado Embora reduza o volume, não reduz as ondas, né Nessa parte aqui, ó Que é a parte mais ondulada do meu cabelo Ainda continua ondulado Agora que eu acabei de secar os fios À medida que o tempo vai passando Essa parte aqui também vai ficando um pouquinho menos ondulada Mas, né, ó Como vocês podem ver Ainda está da mesma forma Mas, de modo geral, consegue reduzir muito o volume Consegue reduzir o frizz Como vocês podem ver Acho que dá pra ver que não tem frizz aí Também doa muito brilho Deixa o cabelo com bastante balanço Não é aquele cabelo que fica estágico Que fica sem balanço Sem movimento, né Que algumas reconstruções costumam deixar o nosso cabelo Ó, olha só Como ela deixa os nossos fios extremamente brilhosos Extremamente maleáveis E também, embora deixe o nosso cabelo maleável Eu sinto que deixa o nosso cabelo com fio Com a espessura um pouquinho mais grossa O que é uma coisa que eu não gosto muito Já que eu tenho a espessura natural do meu cabelo bem grossa Então, quando eu sinto que alguma coisa deixa mais grossa É uma coisa que eu não curto muito Porque eu não sinto o cabelo tão macio assim Mas, de qualquer forma, não deixa o nosso cabelo áspero É um tratamento que eu gostei bastante É realmente uma reconstrução Não é uma hidroreconstrução Não é uma nutri-reparação É um tratamento que vem pra fortalecer Porque tu sente que o teu cabelo realmente fica mais forte Fica mais encorpado Fica mais rígido E, embora tenha essas características totalmente reconstrutoras no nosso cabelo Balanceia muito com o condicionamento Porque o nosso cabelo também não fica áspero Com aquele toque meio ruim de sentir Então, esse aqui é o resultado após secar À medida que as horas forem passando Eu venho no finalzinho da noite mostrar o resultado pra vocês E venho amanhã no day after, né Pra gente ver direitinho como a máscara se comporta no dia seguinte Bom dia, gente Cara mais linda do mundo aqui pra vocês Hoje eu vim trazer, então, meu day after aí, né Com a máscara Eu não dormi com o meu cabelo em coque, tá Eu dormi e amarrei ele um coque mais aqui pra baixo Porque ele incomoda às vezes Mas o meu cabelo amanheceu desta forma aqui que vocês estão vendo Acabei de lavar a mão E a minha mão não tá deslizando muito bem Mas olha só como que amanheceu o cabelo Assim, né, filho? Maravilhoso Eu adorei, maravilhoso Eu realmente adorei o resultado Acho que pra quem tá precisando realmente de uma reconstrução Que tá com o cabelo extremamente fragilizado Aquele cabelo emborrachado É uma das melhores opções de tratamentos nacionais Pra esse tipo de cabelo, tá O cabelo fica realmente super forte Aquele aspecto áspero que tinha dado no início, né Assim que eu sequei o meu cabelo Acho que umas duas horas depois sumiu Ficou o cabelo super macio E hoje não tem nada de aspereza realmente nos meus fios Olha só as pontas do cabelo Como que ficou, viada Olha só que maravilha Eu realmente adorei bastante o day after também O cabelo ficou macio O cabelo ficou super brilhoso Ficou com bastante balanço Bastante movimento E super forte Porque eu tava sentindo que o meu cabelo Já estava ficando mais fragilizado Agora eu tô fazendo reconstrução uma vez na semana E olha só o resultado das pontas Pontas maravilhosas É o que a gente preza aqui nesse canal Mas é isso aí, né, gente? Tá super aprovada a máscara Vou utilizar mais uma vez, né O outro sachezinho que eu tenho aqui Pra ver o resultado aí na segunda aplicação E de repente, quem sabe, né Não seja um dos tratamentos nacionais reconstrutores Que eu invista aí Pra cuidar do meu cabelo Recomendo, recomendo mesmo, viu De acordo com o primeiro resultado Dá excelente tratamento aí pros nossos fios E também embelezamento, né Não fica aquele cabelo cedo Aquele cabelo, né, super maravilhoso de sedoso Mas fica um cabelo macio Um cabelo com toque gostoso Um cabelo com volume comportado Com as pontas bonitas Um cabelo forte, um cabelo grosso E eu acho que é realmente isso Que pessoas que procuram tratamentos reconstrutores Esperam de um tratamento reconstrutor Esse então é o vídeo de hoje, né Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Vai deixando aquele joinha maroto Que ajuda demais A divulgar o vídeo ajuda demais No crescimento do canal E me incentiva também a testar Outros produtos Que eu não tenho dinheiro pra comprar Embalagem grande Mas eu ganho amostras Pra trazer aqui pra vocês também Mais um testando, né Trazer pra vocês mais um testando E falando e trazer a minha primeira reação aí Com relação à primeira aplicação de um produto E esse é o vídeo de hoje Um super beijo Até a próxima E esse é o vídeo de hoje